A história do nascimento da nossa companheira inseparável, a Lua. Você pode até não acreditar, mas o nosso planeta já foi um lugar muito mais perigoso para se viver. E se hoje estamos vivos para contar essa história, devemos muito a sorte. A infância violenta da Terra é o tema do capítulo de hoje. Depois que o primeiro homem foi ao espaço, em 1961, descobrimos algo incrível sobre o nosso planeta. A Terra é azul. Foi o que disse o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ao retornar da primeira viagem orbital tripulada. Desde então, essa é a imagem que temos da Terra. Um planeta azul, coberto de nuvens, flutuando calmamente na imensidão do espaço. Mas nem sempre foi assim. Muito tempo atrás, há 4 bilhões e meio de anos, logo depois da formação do sistema solar, a Terra vivia sob um intenso bombardeio de asteroides. Rochas de todos os tamanhos caíam constantemente sobre o nosso planeta. Por causa da erosão e do tempo, os vestígios desse período desapareceram quase todos. Quase. Estamos no deserto do Arizona. O lugar é a melhor testemunha que existe do passado violento da Terra. Aqui, fica a maior cratera visível do nosso planeta, provocada pela queda de um asteroide. É tão grande que só há uma maneira de vê-la por inteiro. Aqui na Terra, justamente por causa da erosão, são poucas as crateras que ainda são visíveis. A mais famosa é a cratera de Berger, no Arizona. Ela é tão sensacional que vale a pena ver de cima. E, para isso, nada é melhor do que ir de balão. Deixa eu subir cá. Olha a sombra do balão lá no deserto, que legal. São pouco mais de cinco da manhã. Hora ideal para um voo de balão. Bem cedo, os ventos são mais favoráveis. E a luz do sol é a melhor possível para as filmagens. De cima, podemos ver toda a beleza da cratera de Berger. Ela tem esse nome por causa do geólogo americano Daniel Berger. Ele comprou as terras, na esperança de que restos do asteroide que caiu, contivessem ouro ou outros metais preciosos. Estava errado. Sobrou muito pouca coisa do asteroide. O que restou mesmo foi uma cratera gigante, que ainda está aqui por um motivo. Essa cratera pode ser vista porque ela é bem recente. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito, de cerca de 50 metros de diâmetro, caiu bem aqui. Recente, claro, em termos históricos. 50 mil anos atrás, nossos antepassados ainda viviam nas cavernas. Os cientistas que estudaram a cratera acreditam que o meteorito caiu a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. O impacto liberou energia comparável à explosão de uma bomba de hidrogênio. A arma de destruição em massa mais poderosa que existe. O resultado, uma cratera de 2 quilômetros de extensão, ou seja, 20 campos de futebol e 200 metros de profundidade. Se um meteorito como esse tivesse caído numa cidade como Rio ou São Paulo, milhões de pessoas teriam morrido. E olha que esse foi dos pequenos. O terreno onde fica hoje a cratera de Berringer é propriedade particular. Essa foi a primeira vez que seus donos autorizaram um voo de balão por aqui. Estamos quase pousando. O piloto avisa que a aterrissagem vai ser complicada, porque o vento está forte. Opa! Nada grave para balonistas de primeira viagem. Do chão, temos uma noção ainda melhor da largura da cratera, 2 quilômetros. É impossível não pensar na sorte que temos nos dias de hoje, já que essas ameaças são cada vez mais raras. Felizmente, meteoritos como esse são raros hoje em dia. As chances de uma colisão são muito pequenas. Mas no passado, elas eram muito mais frequentes. A mais famosa ocorreu há 65 milhões de anos. Foi ela que acabou com os dinossauros e com 70% da vida na Terra. Esse meteorito caiu na região que hoje é a península de Yucatán, no México. E não foi nem de longe a colisão mais forte que a Terra já sofreu. Um impacto muito, mas muito maior, pode ser a explicação para a origem da Lua. De acordo com a teoria mais aceita, 4 bilhões e meio de anos atrás, logo depois da formação do Sistema Solar, um planeta chamado Theia, do tamanho de Marte, se chocou com a Terra arrancando boa parte de sua massa. O Theia se desintegrou por completo. Mas o pedaço que ele arrancou do nosso planeta entrou em órbita e formou a Lua. Isso tem um significado muito profundo. A Lua é filha da Terra. Quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, apontou seu telescópio para o céu no século XVII, descobriu que a Lua tem crateras de todos os tamanhos. Hoje sabemos que são as cicatrizes de impactos de asteroides e meteoritos. A Lua guarda na sua superfície a imagem de sua própria criação. Sem atmosfera, a Lua não tem a erosão capaz de apagar as marcas de tantos impactos. Por isso, esses vestígios do passado vão permanecer por muito tempo, junto com as pegadas dos primeiros astronautas a pisarem na Lua. Quase tudo isso, os cientistas descobriram através de um lento e detalhado processo de análise de pedras. A geologia. Uma ciência fundamental para explicar as nossas origens. A história da Terra está gravada nas rochas. Geólogos estudam suas propriedades para reconstruir o passado do nosso planeta. Cada camada é um capítulo nessa história. E as camadas mais antigas são as mais profundas, feitas nessa formação que vocês estão vendo atrás de mim. Às vezes, essas camadas são acompanhadas de fósseis, que são restos petrificados de seres vivos. Com isso, nós aprendemos que a vida na Terra surgiu há pelo menos 3 bilhões e meio de anos e que vem se transformando desde então. Na semana que vem, o mistério da origem da vida na Terra. Será que é possível gerar vida em laboratório? E para terminar, um flagrante raro, feito em 1972 no Canadá.